Sejam bem-vindos a mais um vídeo de React de Elmower Vault Battle Simulator com as armadilhas mais impossíveis de serem atravessadas começando com essa passarela, esse desafio aí com armadilhas de triturar, de perfurar e com essa bolota giratória no começo que joga os personagens na super armadilha de triturar começando com a família de macacos-gorilões vamos ver se alguém vai sobreviver acelera, mano olha essa, cara armadilha da esteira trituradora caraca, eu achei que ia ser fácil passar por ela mas ela eliminou todos os macacos próximos desafiantes o carinha do Tebes que já foi eliminado o Venom e o Bonnie do Five Nights at Freddy moça, ah, o gorilão, nossa, eu achei que o gorilão era daquele outro grupo mas não o gorilão ataca os personagens caraca, o Bonnie já foi triturado só sobrou o Venom mas ele foi jogado pela super armadilha de perfurar tô vendo que esse desafio vai ser muito difícil então não esqueça deixa o like, se inscreva no canal bora bater a meta de 3 mil likes pra eu continuar com esses vídeos maneirões de react de vídeos de Animal World Battle Simulator enquanto eu falava o lobisomem chegou no Aquiles e o Aquiles eliminou nossa, então o personagem tem que passar por tudo esses desafios todas essas armadilhas e ainda eliminar o lobisomem? ferrou que isso, e esses personagens? e esses personagens aí, mano? esse é o Thanos, né? o Thanos tá aí aquele ali eu esqueci o nome vamos torcer pro Thanos que é o único que é o seu nome acelera, Thanos não, Thanos você tá muito gordinho o cara não consegue nem andar olha lá olha o amigão que no seu nome passou galera, comente aqui embaixo nos comentários qual o nome desse amigão aí que vai vencer ou vai perder? comente o nome desse amigão aí ó tá rolando uma batalha final quem será que ganha? Aquiles o nosso amigão de chapéu ô louco, mano olha o tanto de sangue que eles estão derrubando o Aquiles é forte, hein? levou na cabeça e foi eliminado pelo rei Aquiles mano, vai ser muito difícil olha só quem tá aí que saudade de você, amigão Mário Gordão Mário Gordão vai lá e já se lascou Mário Gordão se lascou temos o Sol e temos o carinha do Minecraft que também se lascou ó, o Sol tá vivo ainda? qual é o Sol? vamos, mano ô louco velho cuidado com a armadilha de perfurar eu falei pra você tomar cuidado com a armadilha de perfurar se lascou próximos desafiantes Bob Esponja Luna Molusco City Cage e Plankton mano, eu tô ficando bom tô sabendo o nome de tudo os personagens de desenhos séries, filmes jogos de tudo vamos pro Lankton ó o Bob Esponja vai se lascar passou mano, mas não tem como eliminar o Aquiles no final olha isso, mano o Aquiles é muito forte, velho cara, que limita demais até agora zero vitórias ninguém conseguiu vencer até agora e eu acho que não vai ser esses caras que vão vencer olha isso, cara ninguém vai vencer olha os bestão ali não conseguem levantar ué, mano ficaram presos na bunda do cavalo não vai ser triturado olha o pezinho dele ali, ó olha o pezinho triturado e esse daí tá preso na bunda do cavalo isso mesmo, cara levanta e vai direto pra armadilha de triturar levantou caiu e se lascou caraca próximos desafiantes três amiguinhos do Roblox o que aquele amigo que pulou ali? o que aquele mano ali? se explodiu e temos o Bonnie o Bonnie você também não sabe andar, né meu amigão? ah, vai ser besta na esquina, né cara? e você? passou batalha final carinha do Roblox contra Aquiles e... cara, o Aquiles é muito forte Últimos desafiantes vamos sair então mas escapa daí, mano eliminado caraca zero vitórias bora pro próximo desafio próximo desafio Madeirão já começa com o Monte cara, com o Venom qual que é o nome desse cara? esqueci o nome e com o Luigi Luigi Monte Luigi e Venom ou os três passaram? nossa, tem balista ali levou o Monchi levou o Venom levou ué, curta a prova, hein e agora quando chega nos espinhos? ih, mas não tem o que fazer? mano, pela primeira vez na história dos Reacts aqui no canal do Abut temos um desafio impossível ó, o Búfalo asiático o Búfalo africano já se lascou porque eles chegam aqui beleza é fácil chegar até aqui mas daí eles batem aqui, mano não tem o que fazer? será que tem algum jeito de vencer essa prova? vamos ver vamos ficar vendo será que o Mickey da Deep Web e o Freddy Freddy e Mickey da Deep Web será que o Freddy vai conseguir? ou o Pateta? olha, cara ele é a prova de balistas, hein ih, mas não tem como vamos, Patetão vamos, amigo Patetão olha, ele passa uma lâmina afiadíssima ali, ó eliminado Patetão explodiu e foi eliminado Azul Babão personagem do Rainbow Friends também já foi eliminado olha todos o Green agora o Verde e... e Verde vamos Verde caiu também bestão e temos o Pink ou seja o Monstro Rosa é muito lento levou levou na cabeça não morreu elimina olha olha essa marreta, mano que massa esse cara não vai fazer nada levou na cabeça olha bugou tudo olha isso ih, prendeu todos vai levar levou Aquiles nossa, eles passaram, hein quer ver que esse Aquiles vai ganhar, cara? levou muito lento passou vamos ver se o Aquiles vai conseguir vencer cara, ninguém vence decretamos esse desafio impossível então não vai ser as tartarugas ninja que vão ganhar, né, cara? elas são as mais ruins de todas não se esqueça deixa o like se inscreve no canal bora bater a meta de 3 mil likes pra eu continuar os vídeos maneirões de Animal Revolt Battle Simulator pra continuar com esses reacts que eu amo tanto fazer morreu o primeiro eles morrem na queda, né? eles são uns baita dos bestão olha o barretão alô acabei de ter a ideia da palavra secreta se você assistiu o vídeo até aqui comente a nossa palavra secreta lembrando que se você comentar a palavra secreta o Abut vai dar um coração no teu comentário e você também pode comentar a palavra secreta e depois da palavra secreta deixar uma pergunta perguntar qualquer coisa que o Abut vai responder a palavra secreta é marretão marretão porque mano aquilo lá é uma baita do mar marretona marretão é a nossa palavra secreta comente levantou e levou agora nossa ficou preso se lascou olha isso e pra finalizar animais selvagens temos o rinoceronte o hipopótamo a girafa e o elefante olha que pulo nossa olha ficou pendurado eliminado hipo hipo eliminado girafa eliminada galera bora pro próximo ô elefantão nossa levou bora pro próximo desafio quem consegue passar pelos trituradores mano olha tem socão tem triturador e tem balista e tem os desafiantes que começa com o dinodino e esse daqui que parece o monstro verde eu acho que é será que o primeiro já vai conseguir ganhar nossa vai ter o socão nossa olha o primeiro já vai conseguir ganhar já é vitória será nossa o monstro verde já se lascou foi triturado e caiu no chão olha velho e começamos com uma vitória pelo jeito né olha ele tá preso pela cabeça conseguiu primeira vitória e esse amigão aí mano ó ué é desafio ah não é tão fácil não foi o dinogilo que teve sorte cala a cara da oficina bora lá amigão olha olha ele tá desviando de tudo ele é bom hein nossa caraca o soco tem depende do jeito que pega é bom demais mais uma vez o rex o rex rex e o carinha do tebis ó os rex são bons demais eles são super rápidos e fortes o louco do último perdeu mano levou nossa mano esse soco com a luva é muito forte chica e boneca vamos chica mano o chica e o boneca vão ganhar e boneca já se lascou e o chica vai conseguir vencer não passa ré não mano o moleque besta como que você foi passar ré papai não é gordão e dino dino verde que dino dino esquisito é esse mano que dino dino esquisito é esse mano nossa levou olha o papai não é gordão é a prova de flechas hein mas não é a prova de socão na barriga mano pelo jeito ninguém vai vencer esse desafio que isso um veneno um carneficina verde primeira vez que eu vejo um carneficina verde tomara que ele ganhe não ganhou porque esse desafio é impossível cara cara eu vou ficar aqui até alguém ganhar esse desafio pelo amor de deus ninguém ganha não vai ser o luide que vai ganhar é um besta ou vai ser o luide tudo nesse jogo pode ser surpresa corre luide corre luide ah não acredito que vai ser o luide que vai ganhar corre luide corre corre vamos mano vitória vai ser vitória do luide cara ah o primeiro ganhou também né vitória do luide caraca cara quem eu tinha certeza que não ia vencer venceu galera é o seguinte mano vamos terminar o vídeo com o nosso amigão o Siren Head Vermelhão se você gostou desse vídeo deixa o like se inscreve no canal bora bater a meta de 3 mil likes comente a palavra secreta que eu falei no meio do vídeo e deixe uma pergunta que o Abu te responde tudo bando para não assistirem aquele abraço valeu e tchau 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 tchau